Bem-vindos! Incrível! Já conseguiu terminar? É isso aí, pessoal. Parece que o Event Quest já começou. Estão preparados? Cara, você é o melhor da sala. O Watson também estava aqui. Esse jogo parece ser bem legal. Mas é claro que é legal. É aquele que eles chamam de Fantasy Saga. Com mais de 3 milhões de downloads, um mundo cheio de sonho e esperança. Fantasy Saga! Faça já o seu download! Ah, sei qual é. E hoje, você também está jogando? Não, eu. Só fiz o download. Eu também. Eu já estou no level 300. Você já deve ter visto um paladino que está na 4ª posição do ranking Watson Schneider. Pois é, sou eu mesmo. E isso é bom, né? Mas é claro, de verdade! Eu nunca vou conseguir chegar tão perto. É, isso é verdade. Porque comparado ao meu guerreiro, vocês são só uns bebês chorões. Eu não consigo nem imaginar como é chegar no level 300. Olha, eu posso ver como está seu equipamento? Claro, é claro que sim! Hã? Ele está pelado? Ah, para! Cara, do que você está falando? Cadê? 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 Tudo sumiu! Cadê a armadura de Fênix e o escudo do dragão? A lendária espada assassina do demônio! Tudo sumiu! O meu também! O meu também está pelado! Isso não faz sentido nenhum! Hã? O que foi, Haru? Não é nada! Aquele é... Pesquisar mais detalhes! O appemon de role-playing game, Roporemon! Então isso quer dizer... Por quê? Vamos atrás dele, Haru! Sim! Cadê o meu herói? Você já tentou resetar? Yuzin, foi mal! Eu lembrei de uma coisa que eu preciso fazer! Ei, Haru! Por que eu não estou conseguindo acessar o custom center? Sim!